Oi oi, como assim você ainda não tem muitos itens grátis e robux? E que a gente o final do vídeo para conseguir muitos itens grátis e robux? Curta e se inscreva-se no canal. Vou estar mandando salve para quem curtiu o vídeo e a quem comentou. Salve para Kana, Caio e Nicolas. Vamos lá? Enfim, para conseguir os robux vai ser muito simples. Apenas vá no link da descrição e baixe o aplicativo do Kawaii que tem na Play Store. É clique em Kawaii Bonus. Você vai colocar exatamente meu código no aplicativo. Está tudo na descrição, quem quiser realmente robux vai correr na descrição. Bom, o próximo item é fácil também. Basicamente, pesquise por esse jogo aqui na busca do Roblox. Clique para entrar nele. Ao entrar aqui, você já ganha um item de cara. Aqui dentro é um shopping muito doido que só dá para correr mesmo. Mas enfim. Olha só isso que aconteceu comigo. Estava naquele jogo incrível de banheiro como Vandinha. É, comecei a perceber algumas coisas estranhas nele. Mas nem dei bola kkkkkk. Pesquise por esse jogo. Ao abrir o jogo, você primeiramente precisa estar fazendo 20 pontos nesse minigame dentro do jogo. Fique jogando esse jogo de tênis. É complete os 20 toques. Muito ruim, tá ligado? Eu gosto disso aqui, ó. Para ser sincero, é bem fácil. Ganhamos o primeiro item. Próximo também, aqui você precisar estar jogando partidas até chegar no level 10. Não é difícil, apenas jogue algumas partidas até o par. Tchau. Tchau.